Bom dia, hoje dia 30, mês de novembro, levando aqui mais um carro lotado de mantimentos, cestas básicas, material de higiene, roupas, o pequeno lavrador. E mês que vem é Natal. Vamos nessa! Putra! Trânsito, trânsito, de repente uma galerazinha resolveu aparecer. Tchau! Fala aí, galera! Tudo bem, né? E chegando, mais uma vez, missão cumprida, pequeno lavrador. Chegamos. Tem um pequenininho ali abrindo. Tá conseguindo. Tá conseguindo. E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui no sítio do pequeno lavrador, as crianças aqui me assistindo a essa gravação. Eu quero agradecer muito a todos que ajudam, né? É uma luta sempre, esse mês de novembro foi um pouco mais difícil, mas no final deu tudo certo, porque as doações são sempre até o último momento de eu sair saindo da rua, de casa, né? Então, estamos com bastante cesta básica pra todo mundo. Tem kit de higiene, algumas roupas, leite, remédios, fraldas geriátricas, enfim, bastante coisas aí que estão ajudando. E agora as crianças vão me dar uma força aqui. Elas estão aqui preparadas pra levar as coisas lá pra dentro. E no dia próximo, dia 23, vai ser nossa festa de Natal e pretendo trazer presentes, pretendo trazer brincadeiras pra elas se divertirem também e vai ser muito bom. Então, vamos nessa, continuar ajudando como a gente pode. O pouco é muito e o simples é tudo. E o que importa é a gente, essa vontade fraterna de querer ajudar e trazer um pouco mais de dignidade pras crianças, pras famílias. Obrigado, gente. Vamos nessa, galera? Ajudar? Vamos! Ah, beleza. Ó, dia 23 é nossa festa de Natal. Vocês vão estar presentes, né? Vão. Ah, que bom. Então, vamos lá. Ó, mais um aqui. Maravilha. A festa básica aqui e o leitinho, tá? Mais um meizinho. Vamos lá. Beleza, de nada. Vai com Deus, tá? Tá? Mais um meizinho. Vamos lá, ó. Leitinho. Mais esse aqui. E, ó. Você trouxe alguma sacola, alguma coisa? Trouxe. Tá bom. E o remédio? E o remédio? E o remédio? Muito bem. Obrigada. Obrigada, Lucia, tá? Me esquece. Me abençoe. Natal, dia 23, tá? Tá bom. Todo mundo junto. Amém. Amém. Vai. E o remédio? Legenda Adriana Zanotto